Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Quer passar em um concurso e a matemática tá te atrapalhando? Sabia que o problema pode estar na leitura e interpretação do problema? Olha só, um simples vacilo na leitura aí do seu problema tá denunciado. Um erro de interpretação vai causar o quê? Vai causar os seus erros nas questões, tá? E você errando as questões, o que acontece? Venha não a aprovação no concurso que você tá tentando, tá joia? Então, olha só, nós estamos na terceira aula, tá? Eu dou trabalho com esse concurso aqui pra escrevente técnico e judiciário. Na primeira aula nós conferimos duas questões, na segunda aula mais duas questões e nessa terceira mais duas, ok? Nessas duas primeiras aqui, moçada, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então você consegue no final aqui assistir a primeira aula e a segunda e conferir as outras questões também, joinha? Galera, então agora é o seguinte, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo e tente fazer essas duas questões, a questão 15 e a questão 16, tá? Então vamos lá, galera, essa questão aqui bem bonitinha, ó. Em determinada região, para cada 90 pessoas que contraíram uma doença e sobreviveram, 8 contraíram a mesma doença e morreram em decorrência dela. Para aqui, então, já vamos interpretar. Olha só o que ele falou. 90 pessoas contraíram uma doença e sobreviveram. Então eu vou falar assim, ó, 90 pessoas ficaram doentes, tá? E sobreviveram. Agora, eu sei que 8 contraíram a doença, então 8 pessoas também ficaram doentes, só que morreram agora. Então aqui gera uma informação muito importante. Então, gente, eu sempre falo, ó, quando você escreve alguma coisa, veja se essa informação não te dá uma nova informação. E ela me deu 90 pessoas ficaram doentes, 8 pessoas ficaram doentes. Então eu posso falar que eu tenho 98 pessoas que ficaram doentes. Vocês concordam? Joia! E eu sei que 8 dessas morreram e 90 dessas sobreviveram. Joinha! Então essa informação. Das 98, 8 morreram. E das 98, 90 sobreviveram. Joinha! Então eu criei um total aí. Agora ele fala. Se considerarmos 4 mil mortes decorridas por aquela doença, então é verdade que o número total de pessoas que a contraíram seria... Então olha só, nós estamos falando de pessoas que morreram e nós estamos relacionando com o total de pessoas. Então eu posso falar o seguinte, olha, eu sei que 8 pessoas num total de 98 ficaram doentes, assim como, agora eu sei que 4 mil pessoas morreram. 4 mil pessoas morreram num total T. Então lembra, quando a gente tem igualdade de razões, nós temos uma proporção. Aqui eu tenho dois modos de fazer. Eu posso trabalhar com a velha e boa multiplicação em cruz. Então eu posso falar que 8T é igual a 98 vezes 4 mil. E aí eu posso trabalhar com uma divisão, tá multiplicando, vai passar dividindo, eu divido dos dois lados, né? 98 vezes 4 mil dividido por 8. Muito bom. Então aqui eu tenho 4 mil dividido por 8, dá 500. E aí eu tenho essa multiplicação, 500 vezes 98. Portanto, 500 vezes 98, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, 4, 49. Mais os dois zeros aqui do 500. Resposta, o meu total é 49 mil pessoas. Joinha, galera? Então aqui é aquela ideia de razão e proporção. Eu tenho uma razão, número de doentes para o total de pessoas, número de doentes para o total de pessoas. E eu tenho uma igualdade de razões aqui, então eu tenho uma proporção. Classe, alternativa e perfeito. E aqui um outro modo de finalizar, você percebeu o seguinte, ó. 8 vezes quanto dá 4 mil? Eu sei que 8 vezes 5 daria 40. 8 vezes 50 daria 400. 8 vezes 500 daria 4 mil. Então eu sei que eu tenho que multiplicar aqui por 500, tá? Bem, então olha que bacana. Então eu venho 98 vezes 500. Faço a continha igual nós fizemos naquela hora. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, ou com 4, 49. Com esses dois zeros, 49 mil. Modo bacana de fazer também. Joinha, que é a alternativa E. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o exercício 16 agora, tá? Galera, pensa num exercício bacana esse daqui, tá? E segura a onda que eu vou fazer esse exercício de dois modos, tá? E aposto que você vai gostar mais do segundo, tá bom? É, todo professor faz isso. Vamos lá. Então, gente, cuidado com a interpretação, ó. Alberto, Bruno e Carla foram almoçar em um restaurante e, no final do almoço, cada um pagou o que consumiu. Tá bom? Até aqui, o que tem de informação? Que tem o Alberto, que tem o Bruno e a Carla. Fechou? Legal. Gente, sabemos o seguinte. Alberto e Bruno consumiram juntos R$150,00. Então, ó. Alberto mais Bruno, R$150,00. Tranquilo? Sussa na montanha-russa. Bruno e Carla consumiram juntos R$114,00. Bruno mais Carla R$114,00. Então, aqui já está te lembrando o quê? O velho e bom no sisteminha. Alberto e Carla juntos R$144,00. Alberto mais Carla juntos R$144,00. É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo dessas três pessoas foi? Então, aqui, normalmente, o aluno já visualiza que eu tenho um sistema, tá? E o que acontece? Três equações e três incógnitas. Aqui, uma maneira de fazer bem interessante seria o seguinte, ó. Equação 1. Eu posso falar o seguinte? Em 1, temos. Posso falar que o B é 150 menos A? Com toda a certeza. Então, o que eu fiz? Eu isolei a minha incógnita B. Agora, olha que bacana. Nas equações que nós temos embaixo, nós não temos B nessa equação número 2? Sim ou não? Temos. Então, eu posso vir aqui e escrever, ó. Substituindo, B igual a 150 menos A em 2, temos. Então, vamos lá? Olha a equação 2. No lugar do B, eu escrevi de azul, fica 150 menos A. Joia! Só que agora nós temos mais C igual a 114. Eu crio uma nova relação. Eu fico com menos A mais C é igual a 114 menos 150 menos 36. Olha que legal, nasceu uma nova equação. Muito bom! Mas agora, qual das três equações iniciais nós não mexemos ainda? Nessa terceira. Então, olha o que eu posso fazer. Eu pego essa equação nova, menos A mais C, igual a menos 36. Trabalho com a equação A mais C, igual a 144. Aposto que você já viu, uma sacada que seria somar as duas equações. Somando, nós temos menos A mais A, zero. C mais C, 2C. 144 menos 36, nós temos 108. Portanto, my friends, nós temos que C é igual a 54. Você achou exatamente a quantia que o nosso amigo Carlos gastou aí. Tudo bem? Joia! Mas olha só que bacana. Você não pode voltar aqui nessa equação? Se eu sei que C é 54, eu venho aqui e vou falar o seguinte. Olha lá, voltando. Você sabe que menos A mais C é igual a menos 36. Só que agora você sabe que o C é 54. Gente, se você isolar o A, menos A é igual a menos 90. Então, achamos que o valor de A, que é o Alberto, é 90 reais. Alberto contribuiu com 90 reais na conta. Joinha? Mas espera aí. Se a gente voltar agora aqui, agora ficou sussa na montanha-russa. Voltando, você sabia que B era igual a 150 menos A. Só que agora nós sabemos que o A é 90. Então, sim, 150 menos 90 daria quanto? 60. Achamos o valor do B também. Só que quando eu acho que eu terminei, galerinha, que está chegando agora aqui no meu canal, eu sempre falo para a minha molecada. Quando eu acho que eu terminei, eu volto no enunciado. Quando eu voltei no enunciado, é o que ele perguntou. É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo dessas três pessoas. Então, espera. Olha que bacana. 10% de 54 dá 5,4. 10% de 90 dá o quê? 9. E 10% de 60 dá 6. Agora, então, se nós somarmos os 10%, olha que legal. Nós temos 5,40 mais os 9, mais os 6. 9 mais 6 dá 15, com 5, 20 e 40, que é a nossa alternativa E. Joinha, galera. Então, uma hora de fazer, utilizando o sistema. Mas ficou bem trabalhoso, certo? Quer ver um outro modo lindo? Quer ficar emocionado? Olha só que bacana, então. Vamos começar a leitura. Alberto, Bruno e Carla foram almoçar no restaurante e no final do almoço, cada um pagou o que consumiu. Beleza, até aqui sem nenhuma informação útil. Só o nome deles. Sabendo-se que sem a taxa de serviço de 10% sobre o consumo total, Alberto e Bruno, Alberto e Bruno, consumiram 150 reais. Anotei. Bruno e Carla, então Bruno mais Carla, consumiram juntos 114 reais. E Alberto e Carla, Alberto mais Carla, 144. Joinha? Olha que interessante agora, moçada. Em sistemas lineares, muitas vezes, esse metro que eu vou usar aqui vai ser bacana. Olha só que legal. Imagine você que nós vamos somar o quê? O membro do lado esquerdo, aliás, os membros do lado esquerdo. Então, A mais A, 2A. B mais B, 2B. Está observando que o C também aparece duas vezes? Cada um apareceu duas vezes? Agora, o que eu faço no membro esquerdo, eu faço no membro direito. Vou ter que somar aqui também. 114 com 144 daria 258. Mais esse 150 aqui, então foi tranquilo de falar essa continha. 408. Ok? Muito bom. Agora, olha que interessante. Se eu dividir esses dois membros por dois, eu tenho A mais B mais C igual a 204. Gente, o que eu descobri aqui? Eu descobri que eles gastaram juntos 204 reais. Muito bem. Vamos para a pergunta? É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo das três pessoas... Galera, nós vamos pagar quanto? Nós vamos pagar 10% desse somatório. 10% de 204. Esse 10, esse 0, cancela com esse 0. Ficou 204 por 10. 20, 40. Então, galera, é um modo bem mais econômico que o primeiro modo que eu resolvi. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aí. Não se esqueça de deixar o comentário. A galera está comentando bastante aí. Estou gostando de ver. Moçara, sempre que você deixa o comentário, Moçara, olha só, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o que é importante? O seu feedback. Eu saber se você gostou do vídeo. Eu saber se o vídeo te ajudou. Se você tinha dificuldade nesse assunto ou não, tá? E tem um outro negócio muito bacana. Olha só. Olha como você pode gerar valor para o canal e para outras pessoas. O YouTube, ele interpreta quando tem um vídeo com muito like, com muito comentário, com muitos views, ele interpreta que a galera gostou desse conteúdo. Se ele interpreta que a galera gostou, o que ele vai fazer? Ele vai divulgar mais esse vídeo. E ele divulgando mais, olha o que acontece. Esse vídeo atinge mais pessoas, galera. Então, é a sua oportunidade de ajudar mais pessoas também. Então, pensa. Se esse vídeo te deixou alguma coisa positiva, comenta, dá o like, divulga. Porque aí você vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E aí você vai ajudar mais pessoas também. Percebe que você faz parte dessa geração do bem, dessa corrente do bem. Pessoal, então é isso daí. Tarefa para vocês, tá? Essas duas questões. Nós estamos chegando na reta final desse concurso para escrevente técnico e judiciário. Tem a questão 17 e 18, depois a 19 e a 20, ok? Então, leia a questão 17, tenta fazer. Leia a 18, tenta fazer. E depois, no próximo vídeo, na nossa aula 4, eu trago a resolução desses dois. Fechado, meus amigos? E, galera, para você de concurso, eu encerro esse vídeo de hoje indicando um vídeo bem bacana do meu canal, que se chama Como Estudar Matemática, tá? Então, galera, a indicação de hoje é essa. E eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, na descrição eu deixo o link para esse vídeo. Ó, não deixe de assistir. E adivinha? Depois eu quero o seu comentário me falando o que você achou do vídeo lá, tá? Deixa o comentário e fala se é assim que você estudava, ou se você vai tentar estudar assim. Fecharam, galera? Moçada, então, honesto, um abração. Espero que você se lembre aí de caprichar no seu estudo. Lembre-se de assistir esse vídeo. E se você lembrou, tá lembrando? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando? E se você lembrou, tá lembrando?